Música Estamos aqui no Encontro Nacional do ECAFO com Confrade Maciel, coordenador da ECAFO do CM Maceió. Confrade, o que você está achando do encontro? Estou gostando muito, está sendo muito proveitoso, trazendo bastante informações importantes para a nossa atuação na ECAFO do nosso metropolitano. Então assim, está sendo isso uma importância, estou aprendendo coisas novas, conhecendo novas coisas, novas ações para se desenvolver lá no meu metropolitano. E o que você leva de experiência para o Conselho Metropolitano de Maciel? Aqui no encontro, eu estou aprofundando, eu acho que essa é a palavra certa, a minha espiritualidade. Então o que irei levar é a espiritualidade, Vicentina, focar mais na espiritualidade, trabalhar mais nos centrais e assim buscar para que a gente realmente consiga fazer bem para melhor servir a sociedade e aos pobres. Muito obrigado Confrade Maciel, eu acabei de falar aqui com o coordenador da ECAFO do Conselho Metropolitano de Maceió, Confrade Maciel. Ozanã TV e você, no Encontro Nacional da ECAFO.